Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos estudando e conhecendo os mistérios da vontade de Deus, os ditos de Deus, a sabedoria do Altíssimo. Estamos conhecendo o Todo-Poderoso com intimidade. Nesta quarta-feira, o apóstolo tem palavra de revelação sobre ciência do Altíssimo, sobre os mistérios da vontade do Senhor. E você não pode ficar de fora. Este convite é Deus falando ao seu coração. É Deus dizendo venha e veja. É o Espírito lhe persuadindo e dizendo não fique fora da bênção no Senhor. Quarta-feira, sete e meia da noite, aqui na Cristo Vive, uma noite de revelação, com o apóstolo Miguel Ângelo. Telefone 3017 9090. Eu aguardo por você. Graça e paz, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.